E aí, torcedor colorado, tudo certo? Olha só, os reforços parecem que estão começando a chegar, mas um jornalista falou sobre a possibilidade de mais nomes aparecerem no Colorado. O jornalista Wagner Martins trouxe informações importantes e o Clube do Povo pode anunciar mais jogadores muito em breve. Vocês sabem que o Inter chegou pra essa temporada de 2023 com uma base já montada. No entanto, isso não quer dizer que as contratações ficaram de lado pra esse ano. Demorou um pouco e olha, até causou irritação de alguns torcedores que ficavam pedindo por reforços. Mas parece que finalmente as contratações de peso estão sendo acertadas. Mas aí fica a pergunta, esses nomes que estão aparecendo seriam os últimos? Até aqui foi acertado com o Charles Arangues e com o Ener Valencia, porém, para o meio do ano. Além do Luiz Adriano e o Nico Hernandes podendo chegar já para o gauchão. Em vídeo no seu canal no YouTube, o jornalista Wagner Martins, o famoso Vaguinha, falou sobre essa questão de mais reforços no Inter. Como o próprio jornalista disse, não vem mais ninguém, cadê o 5, o Inter está tentando coediar e aí parou, não existe um plano B, não vem o reserva para o Alain Patrick, se perguntou o jornalista. E ele acabou expondo o próximo nome que pode ser o alvo do Inter na janela. Abre aspas. O Inter continua a busca pela contratação de um volante, mas a estratégia é a seguinte. Não conseguiu coelhar agora, não vai tentar contratar um atleta do mesmo nível. Até porque é muito difícil. A estratégia foi de dar uma olhada no Richard Rios, do Guarani. O Inter fez uma primeira proposta, não agradou. Mas eu soube que ainda tem uma possibilidade. O time segue conversando. Fecha aspas. Mas o jornalista também falou sobre uma questão. Uma questão que nós vimos principalmente algumas semanas atrás, que é a calma da diretoria em relação a reforços. Segundo o Vaguinha, a estratégia agora volta a ser mais comedida por parte da diretoria colorada. Ele ainda disse, abre aspas. Vem mais gente. É óbvio. Mas o Inter vai dar uma esperada. Vai sentir para ver a sequência. Se for o caso, antecipa propostas para jogadores de alto nível para virem para Libertadores da América. Mas vocês podem ter certeza de que vem mais gente. Fecha aspas. E aí, torcedor. O que você acha em relação a mais jogadores? Qual posição ali do elenco do Inter que ainda precisa de um nome ali para compor o elenco? Seria mesmo o volante? Seria uma outra posição? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a tua opinião. Já sabe, se ainda não é inscrito, se inscreva no Portal do Colorado. Perde tempo ou não? Clica no botão vermelho aqui embaixo e deixa aquele like. Não custa nada, mas dá uma moral para o nosso trabalho. E além disso, ativa o sininho porque a qualquer momento tem vídeo por aqui. Não custa nada, mas dá uma moral para o nosso trabalho.